A três jornadas do final do campeonato, o Estoril Praia garantiu a subida à primeira liga e na jornada seguinte, sagrou-se campeão. Ouro sobre azul. Depois de três temporadas na segunda liga, o grande objetivo foi conquistado, a subida ao principal escalão do futebol português. Foi um ano difícil para todos nós, um ano de superação, um ano de terminação, um ano de resiliência e acho que o espelho é esta festa toda que está aqui perante todos os nossos olhos. Estamos muito orgulhosos do ano que fizemos. E a taça já está na mão dos campeões. O Estoril é campeão! O Estoril é hoje um histórico do nosso futebol. Um clube com muita tradição, que tem sido uma câmara de criação de talento e nesse aspecto estamos muito satisfeitos que o Estoril agora possa estar também na nossa maior competição. É sinal que o trabalho foi bem feito. Aproveito esta oportunidade para dar os parabéns por todo o trabalho que foi feito. E não foi só ao nível das competições profissionais. O Estoril teve este ano um ano repleto de sucesso, nomeadamente naquilo que foi o desenvolvimento do jovem jogador português, que tanto alimenta as nossas competições profissionais. Em nome de todos os cascalenses, dar os parabéns ao Estoril de Praia por esta grande vitória. Acho que é muito importante, já no próximo ano, todos juntos, de mãos dadas, estarmos a apoiar o Estoril de Praia, que vai estar a desportar aquilo que é a primeira linha. Mais que uma onda, mais que uma maré, tentar a aprendê-lo, que foi-lhe uma fé, mas tu és a vontade, com certeza saudade, a quem já nada teve, foi o homem do bebê. Mais que uma vontade, sim! Mais que uma vontade, sim!